Anitta revela já ter feito sexo atriz com o ex e explica. Tem que ter regras. Tem que ter regras pro sexo atriz? Depende, a gente já fez com o Chay Suede. Então vocês já fizeram sexo atriz? Não tinha regras. Não tinha regras. Com o Chay não tinha regras? Tem o Bendeira onde não deve, o Chay não gosta? Exatamente, o Chay não gosta. O Chay não curte. Luan Santana assume que ficou com Anitta. Gente, a gente avisa… Quem que vai avisar o Luan Santana? Vocês não vão avisar nada, tá? Porque no meu programa eu não quero que ele seja cortado, não. Inclusive, Luan, uma perguntinha aqui. Quer vir no meu programa? Quer divulgar teu single? Só você entrar em contato. E agora eu vou chamar a hashtag Luan no difícil de focar. A Zelia Banks, detona fãs brasileiros e dispara. Nunca mais irei a Brasil. Eu pensei que fosse eu que tinha dessa palavra. Eu imaginei a mesma coisa. E ela veio vender sabonete, aquele sabonete que deixa o cu branco. E ela deu pra Pastora Mirim. É a primeira plug-lhe da Pastora Mirim. Eu fiquei muito orgulhosa. Eu achei o máximo também. Ela tem grandes chances de ser uma blogueira. É um nicho, blogueira evangélica. Vocês se conheceram mesmo numa sala de bate-papo? Sim, é verdade. Como que é uma sala de bate-papo? Eu nunca participei de nenhum desses. Nunca, né? É porque eu nunca tive essa dificuldade. Quem tinha mais dificuldade pra arrumar boy pra ter que entrar em sala… Gente feia, né? É que na verdade, assim… Rolava o bate-papo, aí depois a gente ia pro MSN pra conversar. Trocava de chapa. Que é o WhatsApp. Eu acho que ele não é da minha idade. Você nunca ouviu falar da MSN? Não, gente. Eu já nasci numa época que o nome era… Isso é o quê? Não, Instagram. A gente vive uma vida de casado, assim, tá? Gente, mora junto, é casado. Moram junto, é casado. Ai, eu, meu marido, meu namorado… A gente não tem muito isso, assim. Hoje em dia, as pessoas falam meu boy. É, então meu boy. Você não tem crush? Assim, crush não, porque eu já passei dessa fase, né? E você também. Para de falar crush. É crush, na verdade, é coisa de bicha que não vai conseguir ninguém. A gente briga pouco, mas quando a gente briga é sempre por causa de trabalho. É, isso que é o problema. Aí não quer gravar vídeo, aí tá nervoso no vídeo… Aí não quer gravar o vídeo, aí começa o vídeo de cara feia… Por isso que eu não sempre tem essa bagunça, né, tem vídeo quando quer. Eu sou mega responsável quanto a isso, sabe? Tanto que a gente tá com quase dois milhões de inscritos. Por quê? Porque não tem organização. Ai, gente, é muito chato. É muito chato, é muito pouco. Quantos milhões eu tenho? Quanto? 500 milhões. Ninguém vai acreditar. Não depende de ser um casal, nosso conteúdo. A gente fala da mal da vida dos outros. A gente não é coisa de casal, não. A gente não é aquele canal que fica se esfregando na cama pra ganhar inscritos. É a pessoa que fala da cama de vocês, de onde há colchão… Esse chama Põe na Roda, o que fica esfregando. Eu sou o Cristian Figueiredo. Entendeu? Gente, vocês dão match ou não dão match no… Kevinho. Ai, o Kevinho. Polêmica. Polêmica. A Kevinho é cheia de polêmicas, que eu não sei qual. Que eu não acompanho o trabalho dele. Por favor, a gente chama o Kevinho aqui! Gente, eu tô falando o Kevinho, eu quero ir no Kevinho! Deixa ela lá com o Kevinho! Ele jura que ele é o menino dos hits. Você entra no Instagram dele e todas as agendas é o cara dos hits, bebê. O cara dos hits. Fintadona, pescoço. É, então. Eu também quero saber. Aquela oi, bebê, gosto mais de você do que de mim. Aquilo é dele. Até a Cleopéris tem mais hits. Então, sempre pare-se para se emocionar. Ah… Porque eu tenho um convite. Mentira! Jura, amiga! Desculpa, gente. Eu sempre me emociono, eu tenho um convite pra fazer pra vocês, meninas. Ai, meu Deus! Pode entrar, terceira convidada. Minha filha. Pode vir, Cheyenne. A gente tem que segurar ela direitinho, tá? Segura ela direitinho, tá? Segura, moleirinha. A moleirinha, moleinha. A gente, que ela ainda tem moleiro. Olha, não sei se você vai estar focando, gente. A moleira dela é incrível, olha. Ela gosta de… Cabe na minha mão inteira, a moleira dela. Ela gosta, né. E eu queria chamar vocês, gente, pra serem os padrinhos da minha filhinha. O que você acha? Nem pra avisar antes, blogueirinha. Deveria ter avisado antes, né. Ai, que isso. Tão feliz, sabe? Existe todo um planejamento financeiro. Aqui, olha como ela fica feliz. É. Travadíssima, bebê, gente. Cheiradíssima, bebê. Pega ela no colo, gente. Vou pegar. Ela é um amor de pessoa, gente. É que a gente já tem bicho em casa também, né. Ela é um amorzinho de pessoa, meninas… Ela tá chamando você. Ela tá chamando você, gente. Para! Para, Cheyenne. Para, essa boneca filha da puta! Eu jogo sim, porque essa boneca é uma mal-educada. Essa boneca é uma mal-educada. Você é minha filha! Eu tenho um sentimento de mãe! Isso aqui é uma boneca! Isso aqui é uma boneca, isso aqui é uma farsa. Olha aqui, gente. Olha, é uma farsa, a boneca! Para de fazer isso, caramba! Eu jogo sim. Eu jogo sim. Você não percebe que é uma boneca de mentira, Felipe? Para de comer e presta atenção aqui, né. Isso é de mentira, seu chão no banheiro. Tico, você é red. Eu não participo mais desse programa sujo. Olha aí, jogando a boneca como se fosse vôlei. Pocadíssimo. Olha que absurdo. A boneca com roupa, gente, do lojão do Brian. É da Sarah! Sarah, olha aqui! É Sarah! Ela é filha do Homem de Ferro! É um cordão umbilical! Olha isso! Não é! Ela é deficiente, gente! Que respeita! Olha isso, ó! Meu Deus do céu! Não é papai nada! Meu… Tá vendo? Chamando o pai! Você tá vendo? Eu fudo de você sozinha, garota! Vocês metem ou não metem nele, gente? É uma perguntinha assim. Quem é? Ai, gente, é aquele boy do Netflix que faz um monte de adolescente agora. É o novo Zac Efron. Ah, eu dou match nele, porque ele é bonitinho. Eu adoro. Você gosta? Eu dou match nele, sim, porque ele é rico e bonito. Qual o nome? Luan Santino. Luan Santino. Quase o Luan Santana, você viu? Luan Santino. Ah, eu acho que ele tá… Não, não. Eu adoro o trabalho do Luan Santino. Eu tô bem. Eu acho incrível. A carinha dele, gente. Qual você assistiu dele, o filme? Do Luan Santino? Sim. Ah, o mais recente. Eu acho incrível. O que você achou do final? Ah, é porque pra mim, tipo, final de série americana… Pra mim, tudo é a mesma coisa, sabe? Eu tô sentindo, tipo, ai, minha personagem de sempre. Sempre. Aquela coisa, saturou. Quem acha que essa calcinha tá aparecendo? Eu também acho. Ai, sem querer! Ai, gente… Para! Caramba! Nossa, tem um volume, né, gente? Que grandes lábios. Vocês só têm sapato… Mas e esse sapato de enfermeira? Sapato de… De cuidadora de criança. De cuidadora de velho, cuidadora de idosos. Nossa. Não tem no Brasil, gente. É a mais nova moda em Milão, tá? Eu acredito. Milão. Fica difícil analisar os looks, mana. Ai, gente, para. Essa meia rasgada… Parece a Mônica. É roupa nova, gente. O vestidinho e o pezinho. Olha só, olha… E o da Victor Rabanne. Sabe o que é pior de verdade? É que não tem nem look pra gente comentar. Porque é uma blusinha, é uma baby look com um shortinho e um tênis. Ué, mas é um look super diferenciado. Tem umas pernas bonitas… Sim, tá parecendo a Maisa aqui. Bem sensual. E esse lugar é onde você tava, amiga? Eu tava na festa do Neymar. Ai… É o mesmo shortinho da outra foto. Isso. E parece aquelas camisetas de roqueiro. Cadê? Deixa eu ver. Esgarçada da galeria. Tá parecendo um metaleiro, né? Você sabe. Tá parecendo a Aline Barros. Ai, prêmio Multishow, que eles colocaram o meu look. Super comentado, meninas. Foca no sapato de enfermeira. É o mesmo de hoje. Totearinha de cantora evangélica do Raul Gil. São Pedrarias! Que ninguém mais usa. Jaqueta. Qual foto? Deixa eu ver. Porque foi na nossa festa de um milhão, entendeu? Isso sim é um look. Essa jaqueta não tenho no Brasil. Não adianta, meninas. Esse vestidinho preto, gente. Nunca usei na vida também. Usei pra festa de vocês. Então vocês têm que me agradecer. Um tênis nunca usado antes. Esse… Né? Tá parecendo a Peppa Pig. Parece a Peppa Pig. E, gente, olha, a vagininha tá repartida. Se você aproximar, a vagininha tá repartida. Porque ela tava grávida. Bafo quando acorda. Valendo, 30 segundos. Todo mundo tem bafo quando acorda, gente. Eu tenho, o Felipe tem, e é isso. Tem dia que a gente tem menos, tem dia que tem mais. Tem dia que a gente bebe a noite inteira e esquece de escovar o dente pra dormir. Acorda com mais bafo. Tem dia que escova o dente, acorda com menos bafo. Sim. A gente concorda, a gente tá brigando. Você quer que a gente brigue? Ah, não é intenção. Não, mas não tá acontecendo. Se você não quiser sentir bafo, você pode colocar a boca em outro lugar. Exato. Já acorda chupando o negócio. O dedo. Você já deu a sua réplica. Você quer dar a sua tréplica? Eu acho que tá ótimo. A gente tá muito bem como a gente tá, então. E a Béplica? A Béplica? Também tem, tá bom. E a Beca Pires? Fih, e a Beca? E o tema de agora é áudios grandes. Áudio grande. 30 segundos pra você, Fih. Detesto, odeio. Por isso que eu nem te mando. Eu te mando… Eu te mando aquele… Detesto, o Eduardo me manda um áudio grande. Ele te manda muito áudio grande? Me manda, e eu escuto assim, os primeiros segundos. E respondo já, pelo que eu já ouvi, entendeu? Sua réplica. Eu tenho vontade de abrir meu WhatsApp aqui, pra mostrar pra todo mundo. Que eu não mando porra nenhuma. Você para de ser mentiroso. Que eu mando pros outros pra resolver o trabalho nosso, tá? Pra você, eu nem mando mensagem, porque eu sei que você não responde. Realmente não vai ter festa de casamento. Caramba! E chuca é coisa de começo de relacionamento, meu bem. Depois de um tempo… E chuca também é coisa de bicha velha. Nós não somos bichas velhas, entendeu? Você tem que ter uma alimentação, assim, exemplar, pra você conseguir fazer. Vegana! De uma forma correta. Qual é a sua alimentação? Gente… Porque dependendo… Eu, por exemplo, eu guardo toda a minha chuca eu guardo embutida dentro do freezer. Aí você faz uma conserva. E às vezes eu faço sopa, porque eu não quero engordar. Entendi. Mas tem a chuca seco também, você já ouviu falar, né? Eu não. Com aspirador, dá pra você fazer também. Nossa, que horrível, gente. A chuca com o Shandon, que é uma coisa mais chique. Nossa, que lindo, gente. É mais chique, gente. Depois tem vários tipos de chuca. Vocês dão match ou não match… Neste jogador de basquete. Ah, o Drake, né? O Drake. O Drake é um ótimo jogador de basquete. Inclusive, como um ótimo jogador de baquete… De baquete. De baguete. De baguete, ele é um excelente cantor. Um pouco de baquete. E eu não dou match nele, porque eu não gosto. Ai, eu dou match no Drake, sim. Olha, me traiu, você viu, né? Vamos aproveitar agora, né? Vamos aproveitar pra falar sobre isso? Acho que era o nome de outro cara, mas eu tô nem aí. Eu também acho. Mas foi o nosso momento, né? Mano, foi incrível. Colocaram a gente lá fora. Ai, gente. O Rouge! O Rouge! O Rouge, meu Deus do céu! A Dani Russo, socorro! Gente… A Dani Russo. O que tá acontecendo? Achei que era o Rouge. Eu achei que fosse a Képera. Ai, né? Eu acho que a gente tem que ir lá ser dançarino tênis também, gente. Como a gente é profissional, o que a gente fez? A gente ficou. E quem tava lá numa estrutura, num ar condicionado… Não conseguiu nem falar. Não teve nem tempo de falar. Eu não vou ficar pagando de pobre, sabe? Mas a gente não tá rico. A gente mora de aluguel ainda, por exemplo. A gente mora de aluguel. A gente quer comprar nossa casa. É rico, é rico. Eu acho que rico tem que comprar a casa. Quando você compra a casa, a gente fala que é rico. A Evelyn Hegg comprou, tá rica. Gente, então vamos fazer uma vaquinha pra eles poderem comprar uma casa. Sabe, fala a história de vocês que vocês estão precisando. Gente, não é vergonha pedir dinheiro, não. Eu mesma já tive um momento da minha vida que eu pedi esmola pra comprar um iPhone. Eu também acho. Então pode, se vocês quiserem fazer, pedir esmola. Pra comprar uma casa, vocês podem pedir. E sintam-se à vontade no meu programa. E mais quem quiser também, tuto pom. Eu vou comer mais um bombom. Agora vai procurar. Filma ele procurando a placa. Esse é o seu trabalho, tá? Me servir, fazer as coisas pra mim. Filma só ele enquanto eu vou lendo aqui.